Falou jovem Onde a gente vai fazer o retorno dessa porra agora? Saudações galera Acabamos de sair aqui da brincadeira do kart Com a galera do trabalho Todo mundo insano E agora bora pro descanso Tá um freuzinho bom Tamo aqui de lesbinha preta hoje Foi a revisão dos 50 mil da Burgminha Pra quem não viu Esse aqui é o Medidor de bateria Que eu tinha comentado No outro dia Pra você não ser pego de surpresa Se você modificou A parte elétrica da moto E adicionou acessórios Que acabam puxando mais energia Do que ela tá preparada E aí você consegue monitorar Pela quantidade de De volts sendo utilizado O quanto que Ela tá gastando Se tiver Como a Burgman E assim como a maioria dos carros São 12 volts Se ela tiver Utilizando ali O 14 com ela ligada Em funcionamento Significa que Ela tá carregando a bateria Enquanto ela tá ligada Tá vendo? Assim ó Segundo o verdinho Se ela tiver A menos que isso Ela não tá carregando Ela tá consumindo Mais do que carrega Aí significa Que você vai ficar Uma hora sem carga Na bateria Aí você tem que ver Se você tá com problema Aí no ratificador Ou alternador Dependendo do tipo de moto Da alimentação Da bateria Que a sua moto tiver Se ela tiver Acima de 14 Ela tá com Sobre tensão Então Vai começar A dar curto Na bateria Não curto É Jogando muita carga E vai ferver O líquido Se a sua bateria for zelada E você vai acabar Com o tempo de vida Da bateria Mais rápido Então o ideal É que ela fique Entre 13 e 14 volts Na hora que você Tá com ela ligada Com tudo Funcionando E ela alimentando E ela alimentando Tcharto Olha aí sim Tá frio bom Essa cova aí Gela mais ainda Na árvore Né cara Rampas de academia Duas camisetas Aqui totalmente Tremor Mas é boa Esquenta Nossa Hoje tá em comum Hoje tá em comum Falou grande Tremor